Oi gente, eu sou a Jassima Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo Gente, me fala uma coisa, quem mais acordou com o surto do MHRap? Tipo, abrir o celular e o MHRap surtando Não que a gente esteja achando ruim, né? Óbvio que não, foi um surto muito bom, inclusive Foi o que? 19, 20 vídeos novos, né? Lá no canal E dentro dessa chuva de lançamentos, a gente teve aqui também uma musiquinha nova, exclusiva Que é o tipo Hokage, que velho Eu estou não ansiedade para assistir, vocês não tem noção, né? Já estou aqui pronta no pique para ouvir Cara, uma coisa que eu fiquei assim, em choque quando eu vi É que a música tem praticamente 9 minutos, velho Pera lá A gente sabe que as músicas do MHRap são curtinhas, né? E tal, de pau, que não é um problema Eu ouço em um loop infinito e tá tudo bem Mas a gente vai ter 9 minutos aqui de MHRap, velho Olha, sem conção, então vocês já sabem o que vocês têm que fazer, né? Já junta essas mãozinhas aí e transmuta muito like nesse vídeo Taca bastante like, tá bom? Bora se inscrever aqui no canal também A gente precisa pegar 40k daqui pro final do ano Eu conto muito com a ajuda de vocês Então já se inscreve, já dá aquele apoio, já dá aquela moral E ativa o sininho pra receber todas as notificações Porque tá saindo muito vídeo aqui no canal Então acompanha lá o Drop, os outros canais também não param Então a gente também tem que trazer aqui Então tá tendo muito vídeo, live Vai ter live hoje, inclusive, tá bom? Então fiquem ligadinhos, ainda vai sair outro vídeo hoje Então, véi, ativa esse sininho, se inscreve, não perde tempo E outra coisa muito importante que eu queria pedir do fundo do meu coração aqui pra vocês É pra vocês me seguirem lá no meu Instagram Que vai estar aparecendo aqui embaixo Então se vocês puderem me seguir, me segue lá, tá? Pra gente bater 10k o mais rápido possível lá no Instagram Eu conto muito com o apoio e com a ajuda de vocês É isso, eu sei que eu já enrolei demais Mas bora logo pro nosso react Então vem comigo A gente vai ter na thumb o Kira Quem fez a letra MHRap Mix e Master pelo MH e pelo Cid Cid e Nescasio nos vídeos E aqui na edição a gente vai ter o Black e o White Cara, é isso Vamos que vamos Em 3, 2, 1 Já começou a fazer isso Não, já começou a fazer isso Não, já começou a fazer isso Como é que você está falando? Tem noção de lembração, você já tem noção, não dá muito tempo, né? Não, não dá muito tempo. Tem noção de lembração, não dá muito tempo, né? Tem noção de lembração, não dá muito tempo, né? Eu acelero, yeah, mas você sabe que eu acelerei, com ir a cima e teleta eu te cortei, me traz no manto que agora eu cheguei. Eu acelero, yeah, olha no topo, rosto do sensei, tipo relâmpago eu já te passei, esse rasen que eu juro que acertei. Eu acelero, yeah, yeah, sabe que eu acelerei, com ir a cima e teleta eu te cortei, me traz no manto que agora eu cheguei. Eu acelero, yeah, olha no topo, rosto do sensei, tipo relâmpago eu já te passei, esse rasen que eu juro que acertei. Ela é um tsunami, tipo de tsunami, ela não chama a neta do rádio por parte. Oh, die, oh, die, oh, die, oh, die, oh, die, oh, die, oh, die. Meu Deus, queridos, queridos, eu não tava esperando isso. Ai, seria tão bom se alguém finalizasse o som com a parte do Naruto. Alguém, né? Alguém, né? Eu sou o naru-chin, yeah, tudo um pau no vale do fim, yeah, yeah, yeah. Mangá-la-sagura, só dá pra mim, yeah, yeah, meu sou isso, yeah, eu era o seninho, yeah, yeah, tá ligado? Tá ligado, tá que eu não fui, wow. Mano, como assim? Mano, tem mais, eu pensei que é acabado. Yeah, 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 de pisão porado, chaveu esse lão, yeah, 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 sendo proibido, yeah, 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 invade a minha pila, ninja tá fudido. Essa madeiranda, mano, yeah, vem melhor que Kazekaki. É o Hokage, fud, cê sabe, ninja, rock, stepper, tag. Prontando o vale do fim, cê vai ver que o primeiro Hokage se paga, é o brabo da vilã. Pode ficar só por ama, usando espada, rindo e gancharinga que cê vai perder mesmo se se apellar. Meu Deus. Eu faço ju, toma Kagebu, yeah, iraixim, de lojão eu fui pra pertinho, yeah, eu blanco eu quero dar um fim. Aquele ninja de olho vermelho ficou me encarando Eu só quero distante de mim A sete palmos tá bonzinho Eu que seja, seja ruim É que eu criei um juts de cone pra apontar seu bonde E o soltão de fogo foi assim Joguei ti, tsunami, nada Eu já te falei que cê é fila da folha Não pila da cama, então um beijo Só chega de guerra Segundo no posto, por isso você me invade É sombra do fogo que representa a favela Vem que eu vivo ou morro, mas eu vou lutar por ela Tô aqui há um tempão e eu sei que cê sabe Eles me conhecem por terceiro Hokage Eu já tô uma fota dominando essa cidade Aqui junto com o rei Macaco, experiência igual Não dá pra ficar queca, não tem como ficar queca Pega fogo, o vento, o ar é sem massagem Quem dominece esse que eu lembro dos réu Sei que nós é velho, mas ainda é chave Porque ainda metem mil, shuriken, multiplicação Nossa direção, é o Hirosei mandando bem Aqui nessa invasão, em Orochimaru Eu te ensino esse lendário, que é pela que os kage bravos Vem que vai ser diversão, nossos dedos nessa vibe é muito liso Invoca o sepeiro, continua o jutsunin Quando eu faço o selo, vai ser sempre pro da vila Se eu morrer por ela, mano, eu morreria peles da B O quarto tá passando, olha pro meu manto Mano, olha, saco, eu não ia voando Eu acelerando, o ganchinho do pai tava amassando Mano, eu sei o que cê tá pensando Quem é esse ninja, mano, com tanta velocidade Ninja, vai de dropa, sangue, curando, tamo domando A vila já tô salvando, é minato, não me traz Só querem tirar minha paz, tira minha paz Até caminho, eu vi lá, minha família E acha que no final isso não tem nada de mais Mascarado vai ser fã, mano, eu já vou da vanha Segura a resta, minha mãe, eu quero ver, fica atendível Quando vem, meu rosto engana Eu vou nadir, não me gaminote Força bruta, brava de verdade Quem é gostar, vencida, resta, joga na guardada Bate, machuca, me cura, eu sei ter piedade Ninja médica Pode chamar na porrada, que cê sabe que ela é dropa Pouça, nilandara Invocando a gatsu, que esse jutsu na pala Eu te parei, cavou, tu mexeu com a ninja errada No passar da trance, eu fujo do campo, te batalha Na frente dos cinco tags, na aliança bolada Os ondas quebrando o suco, matar o catecara É o cacaxiê, xaringá Ah, 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 ah Meu Deus! Eu te ensarei, rio contando Ah, 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 ah Menos um bolado desde quando era um burro O prodígio só cumpri, essas missão é guiei Para na mão do bravo, é dragão nos abus Tô fazendo essas correntes do pendivir O cacazo quer desafiar Sabe o correqueiro e vai te perdoar Cara, eu não gosto da venda já Mano, eu sou bita, quer chamar pro x o meu Só que eu prefiro mais torai No sutil, mas eu tenho o xaringá ao mesmo tempo Para melhor respeito, senpai Senpai, senpai, senpai Ah, 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 senpai, senpai, senpai Só dá até bairro, jeito diferente O xuxu multicloniza, sogra, olha pra minha gag Essa coragem tá que se lere na manga Essa rinatinha vermelha tá ficando quente O mais bravo, esse time, sente, mano, só confia Só confia, pega o gizu, tu cataxi, molezinho Eu humilho o sassu todo dia Eu não ligo pro monumento dos kaki Ninja Rodman, meu mano, eu sei que cê sabe Cabe, tu vai ver o kashutsu de verdade Eu aprendi com o jiraya, mas essa tu não me cai Se eu me pegou, roguendo a vaga varejinha Se eu me pegou, roguendo a vaga varejinha O homem não mexe a cara febre, roguendo Olha o difícil, essa vida é fã Eu vou ser rock, roguendo Não tem outro jeito, porque sabe, jeito ninja Todos eles vão saber Esse molequinho aqui vai ser o mais bravo da vila Quando eu moro, ela te pula, vem Me dá bandana, que eu chupar e tá bem Hoje o narutinho vai fazer razão Já me adinando, eu tô com justa regra e rodando Eu fiz, é só milhão Yeah, yeah, yeah Olha lá, meu rosto no topo de mão É um bravo foco Yeah, yeah, yeah Trip zambulado, chapéu e sile Yeah, yeah, yeah Cê não é proibido, yeah Yeah, yeah, yeah Invade a minha vila, minha vila já tá fudida Oficialmente eu tenho uma música favorita do Amara Rap Cara, do... Gente, eu não estava... Eu não estava preparada pra isso Juro que o Zeus Ele fez o tipo Akat, que teve aquele monte de referência, né? No caso foi a primeira parte, teve um monte de referência das outras músicas e tal Mas eu sou lesada, eu sou retardada Então eu não liguei os pontinhos e não pensei na possibilidade de ele fazer tipo assim, algo parecido no tipo Hokage Então eu não estava esperando aquela chuva de referência no início Tipo assim, foi tudo, 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 tudo pra mim E apesar de eu ter visto antes que eram nove minutos de música, por algum motivo quando acabou a primeira parte eu pensei que tinha acabado real E aí começou a segunda parte maravilhosa E aí eu fiquei tipo assim, mano, como assim? Veja, eu tô impactada Eu tô apaixonada nisso em níveis que eu não consigo explicar pra vocês o quanto Entendeu? Tipo, foi incrível esse início Com todas as referênciazinhas maravilhosas, sabe? Esquentando o clima assim, deixando a gente no pique pra segunda parte Que foi, né, uma música nova realmente Tchau, velho, nossa Não tenho explicação pra isso aqui E aquela parte seria legal, né, se alguém completasse com a parte do narutinho aqui Sensacional E ainda voltou com os beatszinho mais diferenciado do rolê Uma pegadinha mais funk, sei lá Velho, 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 velho Eu tô apaixonada Não tem mais o que falar É isso, olha, amei muito É aquela coisa, hoje é tipo assim, vamos marcar o dia 28 de dezembro, como tipo assim Um dia maravilhoso pra ser fã do M&H Sinceramente falando 28 de dezembro 2020 é um dia sensacional É um tempo demais pra ser fã do M&H É isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu particularmente gostei muito de reagir Sabe por vocês de trazer esse objeto Eu tô realmente muito, muito, muito feliz E é isso, meus amores Um beijão enorme no coração de vocês Muito, muito, muito hoje Sayonara E tchau Não esquece de me seguir lá no meu Instagram, tá bom? Vai estar aparecendo aqui embaixo O link tá na descrição Link no primeiro comentário fixado Vai lá, me segue Corre Tchau Eu sou o narutim, yeah, yeah Tudo um pau no vale do fim, yeah, yeah Mano, essa curaça, olha pra mim, yeah Meu CC, eu era o Senin, yeah Tá ligado, Sasuke é uma ruim, wow